Olha, guri, veja lá o que estás fazendo Depois que fores é difícil de voltar Aceite um pita e continuas remoendo Teu sonho moço deste rancho abandonar Olha, guri, lá no povo é diferente E certamente faltará o que tens aqui Eu só te peço, não me esqueças de tua gente De vez em quando manda uma carta a guri Cê vais embora, por favor, não te detenhas Se casar em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molhou o rosto do teu velho, meu rapaz Cê vais embora, por favor, não te detenhas Se casar em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molhou o rosto do teu velho, meu rapaz Olha, guri, pra tua mãe em cabelos brancos E pra esse velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas franco Se acaso fores, pega o zaino pra enfrenar Olha, guri, leva uns cobres de reserva Pega uma erva pra cevar teu chimarrão E leva um charque que é pra ver se tu conservas Uma pontinha de amor por este chão Cê vais embora, por favor, não te detenha Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que vale o rosto, vamos juntos de novo, vou deixar pra vocês Cê vais embora, por favor, não te detenha Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que malha o rosto do teu velho meu Rafa Ah, 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 ah Rafa Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto